Espero que alguém do Supremo Tribunal esteja ouvindo E se você como membro do Supremo Tribunal deste país Vota abertamente pela corrupção, abuso e destruição de crianças Amigo, eu não tenho palavras para expressar a extensão da sua falta de caráter E você é uma vergonha e uma desgraça para o país onde nasceu E uma ameaça para o nosso filho Obrigado